Olá! Sejam bem-vindos à segunda aula bônus Moda Praia. E olhem só o que nós vamos fazer hoje. Essa linda saída de praia para combinar com o biquíni que fizemos na aula bônus passada. Olhem os detalhes, o ponto, a parte de trás. Eu fiz acabamento em toda a saída de praia. Ela tem esses cordõezinhos aqui para fechar aqui na frente. Tem uma manguinha curta e ela é curtinha assim. Eu utilizei aqui quatro cores correspondentes ao pôr do sol. Coloquei o amarelo, o coral, o pink e o violeta para ficar bem legal, bem a cara do verão. Então, o que vocês acharam dessa peça? Muito legal, né? Vou abrir aqui. Esse foi o biquíni da aula bônus passada. E hoje a gente vai fazer essa saída de praia que é bem simples de fazer também. A gente vai fazê-la para o biquíni que nós fizemos, que foi esse lilásinho aqui, tá bom? E essa saída de praia, ela é feita com linha Cleia 1000, tá bom, pessoal? Então, vai ficar um trabalho bem levinho, bem bacana e eu espero que vocês gostem. E se você está chegando agora e não acompanhou a aula desse biquíni, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link, tá legal? E aproveita e já se inscreve, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Bom, como eu gosto bastante da combinação do lilás com o amarelo, eu escolhi essa Cleia 1000 aqui da Círculo, nesse tom de amarelo aqui, que é a cor solar 1317. O tex é 151 e a agulha 1.25 milímetros, mas eu utilizo a agulha de 1.3 milímetros, tá? E vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem, cores lisas, mescladas. Vocês podem fazer em degradê também, que vai ficar muito bacana, tá bom? Dicas aí de cores para vocês. Então, vamos começar. Eu já dei o nozinho na linha e vamos começar fazendo 49 correntinhas. Agora, vamos trabalhar em ponto tela, desse jeito que eu estou segurando aqui, vamos começar fazendo mais uma, duas, três correntinhas para o primeiro ponto alto e mais uma correntinha. Vamos pular essa correntinha aqui que eu estou segurando e vamos entrar na próxima e fazer uma e fazer um ponto alto desse jeito aqui. Vamos fazer mais uma correntinha, vamos pular aqui, essa correntinha, vamos entrar na próxima e fazer mais um ponto alto e mais uma correntinha. Vamos pular essa correntinha aqui, vamos entrar na próxima e fazer mais um ponto alto e mais uma correntinha. E a gente vai trabalhando assim até o final da carreira. Esse é o ponto tela. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e sempre pulando uma correntinha aqui na base. E olhem só como ficou a primeira carreira. Ficou desse jeitinho aqui. Temos aqui um total de 24 espaços ou quadradinhos, tá bom? Esse é o nosso ponto tela. Agora, a gente vai virar e a gente vai repetir essa carreira 11 vezes, totalizando 12 carreiras em ponto tela para o corpo da nossa saída de praia. Bom, como que a gente vai começar sempre as próximas carreiras? Uma, duas, três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha e vamos fazer um ponto alto sobre o ponto alto de baixo, uma correntinha, um ponto alto sobre o ponto alto de baixo, uma correntinha e um ponto alto sobre o ponto alto de baixo. E vamos fazendo assim até o final da carreira. E quando chega no final de cada carreira, uma correntinha e o último ponto alto desse jeito aqui. Tá bom? Eu vou fazer todas as 12 carreiras e quando estiver pronto, eu volto e mostro para vocês. E olhem só, pessoal, como ficou. Olhem que bacana. E agora, vamos fazer as partes da frente da nossa saída de praia. Na primeira carreira desse lado de cá, eu vou fazer uma carreira com seis espacinhos desse daqui, ou seis quadradinhos. É, vamos fazer três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha e ponto alto sobre o ponto alto de baixo. Vamos repetir. Pronto. Pronto. Uma correntinha, ponto alto sobre o ponto alto de baixo e a gente vai fazendo assim até termos os seis quadradinhos. E vejam só como ficou. Desse jeitinho aqui. Agora, vamos fazer a segunda carreira. Vamos começar aqui fazendo três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha. Então, temos aqui um quadradinho. Dois quadradinhos. Três quadradinhos. Quatro quadradinhos. E agora, vamos para o quinto quadradinho, só que agora vamos fazer uma diminuição, prestem atenção. Vamos pegar esse ponto aqui, fazer um meio ponto alto. E pegar esse ponto alto aqui, o último. E fazer mais um meio ponto alto. E vamos fechar. E essa carreira ficou assim, com cinco quadradinhos e uma diminuição no final. Na terceira carreira, já vamos fazer uma diminuição no início. Vamos fazer aqui. Duas correntinhas. Que significam um meio ponto alto. Nesse ponto alto aqui, a gente vai fazer mais um meio ponto alto e vamos fechar. E vamos fazer um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos e quatro quadradinhos. E antes de fechar o terceiro, vamos fazer uma diminuição aqui. Dessa forma, que eu vou mostrar. Um meio ponto alto aqui. E mais um meio ponto alto aqui. E fecha. E ficou assim. E na quinta e última carreira, vamos fazer logo uma diminuição no início. Fazendo duas correntinhas, que significam um meio ponto alto. Vamos entrar nesse ponto alto aqui. E fazer um meio ponto alto também. E fechar os dois. E vamos fazer um e dois quadradinhos. E ficou desse jeito aqui que vocês estão vendo. Nós temos aqui cinco carreiras. Nessa primeira, seis quadradinhos cheios, completos. E depois, eu fui fazendo diminuições. Sempre nessa parte aqui de fora. Tá bom? Sempre por aqui. Agora, a gente pode cortar um pedaço bacana de linha. Um pedaço bem generoso. Aqui, pronto. Esse jeito aqui. E pronto. Um pedacinho assim. Pra gente poder costurar o ombro depois. Agora, a gente vai fazer essa mesma parte aqui do lado de cá. Tá bom? Que vai ser a outra parte da frente. A gente vai procurar aqui os seis quadradinhos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos entrar nesse pontinho alto aqui. E vamos amarrar a nossa linha com um nozinho. Desse jeito. E pronto. A gente já pode fazer tudo de novo. Que fizemos do lado de lá. Sempre fazendo essas diminuições aqui do lado de fora. Eu vou fazer tudo com vocês. Pra vocês acompanharem direitinho. Tá bom? Aqui a gente vai fazer seis quadradinhos. Então, são três correntinhas para o primeiro ponto alto. E mais uma correntinha. E já temos um quadradinho aqui. Segunda carreira. Já vamos fazer uma diminuição no início. Fazendo aqui. Duas correntinhas para o meio ponto alto. E o outro meio ponto alto sobre esse ponto alto aqui. E fechamos os dois. E vamos fazer... Um. Dois. Três. Quatro. E... Cinco. Quadradinhos. Terceira carreira. Vamos começar fazendo aqui. Um quadradinho. Dois quadradinhos. Três quadradinhos. Dois. E aqui, vamos fazer nesse ponto alto. Um meio ponto alto. E nesse ponto aqui. Mais um meio ponto alto. E fechar os dois. Na quarta carreira, já vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer aqui. Duas correntinhas para esse meio ponto alto. E sobre esse ponto alto aqui. Mais um meio ponto alto. E vamos juntar os dois. E vamos fazer... Um. Dois. Dois. E... Três quadradinhos. E na quinta e última carreira, vamos fazer aqui... Um. Vamos ter dois quadradinhos. E vamos fazer uma diminuição no final. Nesse ponto aqui, vamos fazer um meio ponto alto. E nesse pontinho aqui, mais um meio ponto alto. E vamos fechar os dois. E terminamos mais essa carreira. E eu também vou cortar aqui... Um pedaço generoso de linha. Como eu deixei do outro lado. E ficou desse jeitinho aqui. Também com as diminuições para o lado de fora. Tá bom? Ficaram iguaizinhos os dois lados. Tá bom? Essas são as frentes da nossa saída de praia. Agora, vamos fazer a parte das costas. Nós terminamos aqui. Certo? Agora, a gente vem para cá. Vamos pular esse quadradinho aqui. E vamos entrar nesse ponto alto aqui. Nesse pontinho alto. Vamos amarrar a nossa linha. Com um nozinho. Desse jeito. E aqui, nós vamos fazer cinco carreiras com dez quadradinhos. Tá bom? Aqui tá super fácil. Tá? Eu vou começar aqui com vocês. Três correntinhas para o primeiro ponto alto. Mais uma correntinha. E já temos aqui um quadradinho feito. Certo? Com esse ponto alto aqui que fechamos. Mais uma correntinha. Um ponto alto. E temos mais um quadradinho. E vamos fazendo assim até completarmos dez quadradinhos. Ficou assim. E agora, a gente vai repetir essa carreira quatro vezes até completar as cinco carreiras totais. Ficou assim a parte de trás. E agora, a gente vai costurar os ombros. Tá legal? A gente vai juntar assim e costurar. Como é que nós temos esse fio, a gente não vai precisar dele porque temos essa linha aqui. Tá bom? Essa, então, nós vamos tirar daqui. Vamos cortar. Tá bom? Eu sempre deixo, mas nesse lado aqui não vai ser necessário. Puxar aqui um pouquinho. Bom, vamos juntar desse jeito pra gente poder costurar. Tá bom? Ponto alto com ponto alto e correntinha com correntinha. Tá? Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco pontos. Então, vamos juntar cinco pontos. Tá? Com cinco pontos baixos. A gente coloca assim, na posição certinha, depois a gente vai lá e vamos fechar. Esse jeito aqui. Quando estiver na correntinha, esses fios atrapalham. Passar pra cá. Quando estiver na correntinha, a gente vai simplesmente entrar e fazer um ponto baixo assim. Tá? O ponto alto vai ser com o ponto alto do outro lado. Esse jeito. Correntinha com correntinha, a gente entra e ponto alto com ponto alto desse jeito aqui. Pronto. Tá tudo certinho, a gente pode cortar também. E pronto. Opa. Pronto. Fechamos esse lado e agora a gente vai fechar o lado de cá. Da mesma maneira. Tá? Vamos juntar assim bem. E a gente vai costurar com esse fiozinho que deixamos aqui. Tá legal? Cinco pontos baixos. Agora, a gente vai pegar e rematar todos esses fiozinhos que deixamos no meio do caminho. Vamos rematar todos eles. Tá legal? Pra gente poder continuar depois. Virei para a parte da frente, a saída de praia, para poder fazer agora as mangas. Vou fazer desse lado aqui. Eu vou entrar nesse pontinho aqui. Nesse pontinho. Vou colocar a minha linha. Vou dar aqui um nozinho. E esse fio depois a gente vai arrematar por dentro. Tá bom? Por dentro da saída de praia mesmo. Desse jeito aqui. Não se preocupem com ele. A gente vai começar aqui fazendo três correntinhas para o primeiro ponto alto. E mais uma correntinha. Tá? Esqueçam esse fio por enquanto. Agora a gente entra aqui. Prestem muita atenção. E vamos fazer um ponto alto. E mais uma correntinha. Vamos entrar aqui. E fazer mais um ponto alto e uma correntinha. Vamos entrar aqui. E fazer mais um ponto alto e uma correntinha. Aqui. Um ponto alto e uma correntinha. Estamos aqui no ombro, onde unimos o ombro. Tá? E aqui também a gente entra. Tá? Isso. Mais um ponto alto e mais uma correntinha. Estamos aqui na parte da frente. Vamos fazer a mesma coisa. Um ponto alto e uma correntinha. Aqui. Um ponto alto e uma correntinha. Aqui. Um ponto alto e uma correntinha. Estamos quase terminando. Aqui. Um ponto alto e uma correntinha. Estamos quase lá. E aqui. Embaixo, mais um ponto alto. E mais uma correntinha. E podemos fechar com esse aqui que nós começamos. Certo? É isso aí. Vamos fechar. E pronto. Temos aí a primeira carreira. Deixa eu puxar esse fiozinho agora para dentro. Pronto. Temos aí a primeira carreira. Nós temos aí um total de 11 quadradinhos. E a gente vai repetir essa carreira três vezes. Totalizando quatro carreiras para a manga. O acabamento a gente vai fazer com uma carreira de pontos baixos da seguinte forma. Começamos com uma correntinha para o primeiro ponto baixo. Entramos aqui, fazemos um ponto baixo, um ponto baixo sobre o ponto alto, um ponto baixo no quadradinho, um ponto baixo no ponto alto, um ponto baixo no quadradinho e assim por diante. E olhem só que lindo. As manguinhas prontas. Olhem que bacana. Bom, agora nós vamos fazer o acabamento. A gente vem para cá. Vamos pegar esse pontinho aqui, esse primeiro. E aqui a gente pega a nossa linha. Coloca aqui de novo. Com um nozinho. E o nosso acabamento vai ser todo feito com pontos baixos. Tá legal? Aqui a gente já vai começar fazendo uma correntinha para o primeiro ponto baixo. Deixa eu ajeitar a linha. Pegar o foco. Isso. Aqui dentro de cada quadradinho, nessa parte da lateral, a gente vai fazer dois pontos baixos. Daí, passa para o próximo e faz mais dois pontos baixos. Passa para o próximo e faz mais dois pontos baixos. E assim por diante. Ficou assim. E agora chegamos naquelas carreiras com diminuições, que são quatro. Bom, aqui nesse pontinho no meio, entre essas duas carreiras, eu vou fazer um pontinho baixo. Tá bom? Para não ficar repuxado. Agora, dentro desses pontinhos das diminuições, eu vou fazer dois pontinhos baixos para cada um. Então, dessa forma aqui. Não precisa ficar muito apertado, não. Tá legal? Prontinho. Agora, terminamos essa parte, a gente vem para trás e pegamos esse pontinho alto aqui. Já começamos por aqui. E vamos fazendo ponto sobre ponto. Falta só um pouquinho. Vamos fazer o último pontinho baixo dessa parte aqui de trás, que ficou assim. Agora, temos novamente essas quatro carreiras com diminuições. E vamos entrar em cada ponto dessas diminuições e fazer dois pontos baixos para cada. Desse jeito aqui que eu estou fazendo, que foi a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Pronto. Desse jeito. E aquele pontinho que eu fiz nessa carreirinha aqui, nesse pedacinho aqui, entre essas duas carreiras. Eu fiz um aqui também. E aqui na lateral, como fizemos do outro lado, vamos fazer dois pontinhos baixos para cada um desses pontos altos que nós temos aqui. Ficou assim. E chegamos aqui embaixo, vamos entrar nesse pontinho aqui e vamos fazer dois pontinhos baixos para fazer uma curvinha. Agora sim, vamos fazer aqui embaixo, como fizemos na parte de cima, tá? Ponto sobre ponto. Dentro do quadradinho, sobre o ponto alto, dentro do quadradinho, sobre o ponto alto e assim por diante. Estamos aqui no finalzinho, dentro desse quadradinho, eu vou fazer dois pontinhos baixos e vou fechar. E pronto, terminamos o acabamento. Agora, a gente arremata esse fiozinho aqui, aqui por dentro do crochê. E olhem só que legal que ficou com o acabamento, ficou muito melhor. E agora, a gente vai fazer aquelas correntinhas de amarrar aqui na frente. A gente vai entrar... Vocês estão vendo essa última carreira de diminuição, onde fizemos aquele pontinho a mais? A gente entra ali, coloca a nossa linha novamente. Vamos fazer isso para os dois lados, tá? A mesma coisa, no mesmo lugar. Pronto. E agora, a gente vai fazer 30 correntinhas. E olhem só, pessoal, o resultado da nossa aula de hoje. Olhem que coisa mais linda. Essa saída de praia amarelinha com esse biquíni lilás. Eu adoro essa combinação, acho muito bacana. Olhem como ficou atrás. O que vocês acharam? Me contem, eu vou querer saber. Vou querer saber se vocês gostaram da aula, se vocês acharam fácil e a cor que vocês vão fazer. Tanto a saída de praia quanto o biquíni. Deixem aí para mim nos comentários. E eu quero agradecer de coração a todos que viram a segunda aula bônus, moda praia, saída de praia para Barbie. Não se esqueçam que eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link do biquíni, tá bom? Quem não viu, vá lá e faça, porque tá muito fácil. Eu sei que vocês vão amar fazer, tá bom? E depois voltem aqui e façam a saída de praia, tá bom? E eu vou me despedir de vocês agora. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a nossa próxima aula.